Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, saúde e paz desejando que as alegrias do domingo, dia do Senhor fecundem o seu coração que esse dia de repouso seja sobretudo na escuta da palavra de Deus dia de fortalecimento dos laços familiares dos laços de amizade da alegria bonita de nos encontrarmos como aqui na comunidade orante particularmente na nossa comunidade de fé celebrando a Eucaristia e escutando a palavra santa de Deus que nos interpela para qualificarmos a nossa vida a vida de todos nós o grande dom que Deus nos dá o dom precioso da vida pelo qual devemos nutrir grande cuidado com o dom em nós e com o dom no outro a vida, meu irmão, minha irmã se constrói quando se cultiva a prioridade de se ter gestos de solicitude para com o outro eu lembro aqui a vivência familiar conjugal mas nos diversos ambientes onde frequentamos dependem desta solicitude pois o amor supera as piores barreiras quando se ama alguém ou quando se sente amado por alguém consegue-se entender melhor e exprimir adequadamente os sentimentos que sustentam a convivência e favorecem o diálogo é preciso superar a fragilidade que leva a considerar o outro como concorrente para isso as próprias opções têm que ser fundadas sobre razões fortes e opções profundas convicções e valores e não na superficialidade de fazer valer o próprio parecer ou a ilusão de ser vencedor Deus nos ajude escutando a sua palavra neste domingo dia do Senhor a compreender sempre a importância de olhar o outro e de valorizar a cada pessoa naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus mestre diz ao meu irmão que reparta a herança comigo Jesus respondeu homem quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens e disse-lhes atenção tomai cuidado contra todo tipo de ganância porque mesmo que alguém tenha muitas coisas a vida de um homem não consiste na abundância de bens e contou-lhes uma parábola a terra de um homem rico deu uma grande colheita ele pensava consigo mesmo o que vou fazer não tenho onde guardar minha colheita então resolveu já sei o que vou fazer vou derrubar meus celeiros e construir maiores neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens então poderei dizer a mim mesmo meu caro tu tens uma boa reserva para muitos anos descansa come bebe aproveita mas Deus lhe disse louco ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida e para quem ficará o que tu acumulaste assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo mas não é rico diante de Deus amado irmão amada irmã ecoe forte interpelante em nossos corações ser rico diante de Deus não apenas ser rico com o ajuntar de bens Jesus disse isso porque alguém disse perguntando a ele e pedindo uma intervenção dele mestre diz ao meu irmão que reparta herança comigo revelando portanto briga familiar por herança o que não é incomum lamentavelmente disputa entre pessoas amizades que se desfazem em razão de bens materiais mesquinhez que afasta pessoas exatamente pela dificuldade de repartir de abrir mão muitas vezes inclusive daquilo que sobra e que não é necessário Jesus por isso os interpela dizendo quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens exatamente devolvendo a ele a responsabilidade de ter um relacionamento adequado com os bens e não de mesquinhez não de ganância mas de uso para o bem este é o ponto de desequilíbrio no coração de nosso mundo por isso o Senhor adverte tomar cuidado contra todo tipo de ganância é a ganância que gera o horror da necessidade do lucro do guardar para si o que cega exatamente a capacidade que nós temos que ter como filhos e filhas de Deus irmãos e irmãs uns dos outros para a necessidade de cada pessoa sobretudo dos pobres e dos sofredores quantas pessoas poderiam fazer muito mais pelos outros repartir promover e não fazem não fazem porque a ganância cega gera a necessidade de sempre ajuntar mais e quanto mais se ajunta mais se fica cego e incapaz de perceber projetos importantes para a vida social para a vida cultural para o bem de pessoas por isso o senhor diz mesmo que alguém tenha muitas coisas a vida de um homem não consiste na abundância de bens este é um desafio enorme para todos nós compreendermos que precisamos dos bens da criação por isso trabalhamos por isso ordenamos a nossa vida numa economia adequada por isso é necessário compreender como fazer com aquilo que está à disposição de todos nós mas a nossa vida não consiste na abundância de bens por isso o senhor conta a parábola do homem rico faz grande colheta e pensa que vou fazer com tanta coisa como muita gente não sabe o que fazer com tanto que tem não tem nem onde guardar aí ele tem uma solução já sei o que vou fazer derrubar os celeiros construir maiores e guardar todo o trigo e os bens e aí pode dizer para si tens uma boa reserva para muitos anos descansa come bebe aproveita o senhor mostra que essa é a loucura da nossa vida porque naquela mesma noite a vida foi pedida de volta e para quem ficará o que foi acumulado assim acontece diz o senhor com quem a junta tesouros para si mesmo mas não é rico diante de Deus o tesouro nosso é portanto o valor que damos a vida o valor que nós damos a cada pessoa o tesouro da nossa vida é o amor que nutrimos e que nos sustenta que conserta as relações resolve problemas e abre novos caminhos não os bens Deus nos ajude a aprender esta ciência e nesta ciência a sabedoria para uma dinâmica nova na vida de cada um de nós e assim poderemos reequilibrar o mundo que não se reequilibrará tão simplesmente pelos números mas pela força do amor lembrai-vos ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado animado com igual confiança vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Verbo encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra tu és esplendor de toda esta terra também és fulgor amado irmão amada irmã com alegria da irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade Mãe de Misericórdia que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina a bênção de Deus amor misericordioso pai filho e espírito santo desça sobre sua família sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra tu és esplendor